Então gente, depois da invasão à Grécia, ele não tinha mais nada pra fazer. Ou invadir o Império Britânico, que era o único... Ah, sim, as suas colônias, o Império Britânico era fraco. Mas não, eles invadiram a República Comunista Soviética. E assim começa a Operação Barbarosa. Uma invasão imensa no território da União Soviética. Então, vai ter a reviravolta, por isso que eu deixei pra esse vídeo. Mas não vou dar spoiler. União Soviética é rapidamente nominada. Uma invasão rápida. Tá, agora eu vou te falar as frontes. Esse lado tinha como ir pra aqui. Esse era pra Moscou. E esse era pra baixo. Pra unir a África com o território germânico. A invasão da União Soviética chega perto de Moscou. Não sei o que vai acontecer agora. Acontece que o inverno russo faz os aliados, ou ex, recuarem alguns quilômetros. Mas nada demais. Agora, começa a reviravolta. Depois do inverno russo, o plano do eixo é o seguinte. Nominá essa região, é o princípio. E por... E era dois planos em Moscou. O eixo volta a começar bem. Mas, depois da batalha de Stalingrado, tudo muda. A União Soviética fala, ah, vai ser assim? Empurra o eixo. E aliás, enquanto isso, Mussolini é tirado do governo da Itália, e a Itália vira aliada. E Hitler rapidamente domina metade da Itália, e bota o Mussolini, mas vira um estado fantástico italiano. E aquele mapa ali é da Itália, a Itália aliada dos britânicos. Hitler perdendo em várias frontes. O domínio soviético é tão grande, que agora o objetivo era parar os soviéticos. Mas, enquanto isso, acontece o dia a dia. Com muito, com muitos soldados, o Império Britânico consegue retomar alguns territórios britânicos. Perdendo em duas frontes, a Itália avança no território sul-italiano. Enquanto isso, a União Soviética avança, dominando metade da Polônia. O Império Britânico domina Paris. Com várias frontes quebradas, a Itália avança, chega em Roma, a Romênia cai, a Romênia cai, a Hungria cai, a Bulgária cai. Só tinha a Alemanha, que o cerco já estava ficando pequeno. Os aliados estavam quase chegando em Berlim, o Império Britânico, dominando toda a região aqui. Mas, agora a Alemanha estava perto do seu ápice. A Alemanha não estava mais aguentando. E ela cai, depois da União Soviética dominar, dominar Berlim. E assim, acaba a guerra. Uma guerra que matou milhares, que deixou grandes feridas na humanidade. A Segunda Guerra Mundial. Atrocidades foram cometidas, como campos de concentrações na Polônia. Mataram muitos judeus. Essa guerra fez refletir. O mundo nunca mais vai ver uma guerra assim. Será? A gente não pode falar que a guerra é boa. A guerra não tem vencedores. Essa guerra mostrou que nenhum dos lados venceu. Mas sim, o mundo que venceu. Venceu. Tchinani. Do demônio do Hitler. De um homem ruim, mal, que queria matar todos. E tudo. O mundo foi salvo. Mais outra guerra ia acontecer depois dessas. Se inscreve no meu canal, que a gente vai ter mais histórias como essa. Essas atrocidades não podem acontecer mais. Que eu cII, por isso. Tchinani.